Opa! Aqui comigo uma das maiores estrelas, ou melhor, um dos maiores astros da música do Brasil, Valdones! João Inácio, Talk Show! E aqui com a gente, Titela! Tô aqui com vocês, vai lá. E o Titela já vai fazer uma medição aqui, já tá com a trena pra medir se nós estamos aqui, mesmo obedecendo as distâncias. Tem muito pouca gente no estúdio, nós estamos com todo o cuidado com relação às medidas de contágio, né? A trena não dá não. Tá tudo legal, Titela? Tá tudo de ordem. A distância tá boa? O Titela tá lá, 5 metros da gente, ele tá a 2 metros de mim, muito pouca gente no estúdio. E vamos que vamos pro nosso programa! Valdones, eu vou ficar em pé, porque essa pergunta é quente. A gente sabe que hoje em dia os meninos estão começando as coisas muito cedo. Tem quantos anos, Valdones, você tocou pela primeira vez? Quando eu comecei a tocar? Com 10, 11 anos. Já tava tocando. É. Sanfona. Sanfona, muito bem. Não, eu tenho que explicar porque o João é... Terrível! É verdade que você é afilhado do Luiz Gonzaga e também do Dominguinhos? Exatamente, João. Eu tive essa sorte nos anos 80, quando eu tava começando a tocar sanfona. O senhor Luiz Gonzaga quis me conhecer, porque o Dominguinhos já tinha informado a ele, que tinha um menino novo tocando sanfona em Fortaleza. E aí eu o conheci, toquei algumas músicas pra ele. E é daí ele me apadrinhou. Ele e o Dominguinhos. Me tiraram daqui de Fortaleza pro eixo Rio-São Paulo e tudo mais. Você chegou a gravar um disco com o Luiz Gonzaga? Eu gravei com ele no Rio de Janeiro. O último LP que ele gravou pela RCA, eu tinha 15 anos na época. Foi quando ele me batizou carinhosamente de garoto atrevido, a forma de falar. Valdones, garoto atrevido, 15 anos de idade, tocando desse jeito é um atrevimento. Eu não lhe avisei, eu não sei se a produção lhe avisou, mas o negócio aqui é bravo, viu, Valdones? É. Dentro daquela caixa preta, naquela caixa preta, estão perguntas extremamente ousadas. Perguntas terríveis que serão feitas a todos os convidados que participarem do programa João Minas e o Show. Quando a sirene tocar naquela caixa preta, o Titela vai tirar uma pergunta bomba pra gente fazer pra você. Na aviação tem a caixa preta, né? A caixa preta, ela grava os dados, ela tem informações importantíssimas, grava dados e voz do comandante e do copiloto. Só que eu tô com mais medo dessa caixa preta. Em todos os voos? Todos os voos. Na caixa preta tem bombas. Assim que a sirene tocar, o pau vai cantar. Valdones! O seu pai, Eurides, empresário, mas era doido pro forró, colocou você numa escola pra aprender a tocar sanfona ou com que idade? Conservatório Alberto Nepobuceno, eu estudei no conservatório. E eu tinha... Na realidade, antes do conservatório, o pai colocou um professor. Esse cara eu devo muito a ele, ele era um tecladista da banda 1. Naquela época tinha Black Banda, Banda Malícia. Lembro! E aí o Valmi, que era o tecladista da banda 1. Esse cara me ajudou muito, foi um dos grandes professores que eu tive na vida. Valdones, mas às vezes o pai bota o filho pra estudar uma arte e o menino fica é puto. É, não quero não. Você ia com prazer ou você ia obrigado? Eu gostava. Eu sempre gostei muito da música, né? A música sempre me inquietou muito, mexeu muito comigo. E o meu pai, ele gosta, assim, é um apaixonado, um aficionado, né? Pro forró, pro sanfona? Pro forró, pro sanfona. Lá vem, lá vem, lá vem, Valdones, se prepara pra porrada! Porque agora vem pergunta bomba da caixa preta do João. O Titela tirou lá de dentro da caixa preta uma pergunta e vai fazer a pergunta pra você. Valdones! Eu! Você já foi traído? Aqui, ó. Ai, 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 ai! Homem não gosta de revelar essas coisas. Também não sabe, né? Se foi... Não, às vezes sabe. Sabe? Deixa o rapaz responder, Titela. Desculpa aí. Titela. Deixa o homem responder. Titela, eu não tenho medo de ser corno. Eu tenho medo é de saber. Esse é o medo. É, o perigo é saber. Os comentários. É, mas vamos lá. Já, já levei. Ah, o homem sem um chifre é um animal indefeso. Essa foi boa bola, bala, bala. Tem que levar na esportiva, né? História de matar, de... Não, não. Aí não... Mas já levei. Também. Já levei. E dói como diabos. Dói até com o vento. Você também já levou? Já levei. Caramba. É, é. Tá de brincadeira, João? Tem um monte de pergunta pra fazer pra você aqui. É, o Euridio, seu pai. Eu conheço seu pai há muito tempo, desde que você era pequeno. E o seu pai sempre foi extremamente apaixonado pela sanfona, pelo forró e por você. Hum. Uma paixão desesperada pelo filho Valdonis. Você acha que seu pai gosta ou gostava mais da sanfona, do forró ou do filho? É, eu acho que do filho, né? Ele gosta muito de sanfona, de forró, mas eu acho que ele gosta mais do filho. Valdonis, perguntinha quente pra você aqui agora, compadre. Você tem irmãos? Sete irmãos. Eu percebo que seu pai, desde pequeno, pegava você, levava você, acarinhava você. Tinha um carinho mais especial. Eu acho que mais especial por você. Uma predireção por mim. Tinha uma predireção por você? Tinha. Ah, os meninos acham isso, né? Mas o pai amava todos iguais. Agora, por... Tem, senhor Meira? Tem, senhor Meira? Tem. Ah, tem, né? Mas assim, por ele gostar de sanfona. Eu não conheço nem o irmão do Valdonis, só conheço ele. É. Parece que o pai só investiu em você. Desculpa, gente, perdão. Eu não quero fazer briga familiar. Eu tô só aproveitando. Meu irmão vai ficar puto. Meu irmão mais velho é o José. É de missa diária. É um cara altamente religioso. Muito bem. Bem diferente, né? Mas o meu pai também é louco por ele. Ele puxou mais o ramo do comércio, né? É um comerciante nato, fino, meu irmão. Eu fiz uma pergunta aqui. Ahn? Um questionamento logo no começo. Você é um dos grandes cantores do Brasil. Você é forrozeiro. Você é piloto. Você é paraquedista. E o trabalho? Porque isso tudo pra você... Isso tudo pra você, Valdonis, é divertimento, né? Você trabalha de quê, Valdonis? Com tudo isso. Aí eu digo, faça o que você ama e você não vai trabalhar nem um dia na vida. Porque você vai estar sempre fazendo o que você ama e o trabalho vira. Mas além de piloto que você faz por esporte, de paraquedista que você faz por esporte, claro que você tem a profissão de grande cantor, grande sucesso e forrozeiro, mas você tem uma outra atividade? Você trabalha em outra coisa? Não, não. Minha atividade sempre foi música. Sempre ganhei dinheiro com música. Como músico acompanhante, que eu comecei aí acompanhando os artistas, como artista. E hoje, João, a aviação também faz parte do show, né? O céu se transformou em um palco de um espetáculo. Eu vou aqui pro lado do... Titela. Titela, o famoso Jaderson. Eu tenho medo que você arrenda esse rumo aqui. Puf! Essa pergunta aqui foi que me pediram pra fazer pra você. Você tinha paixão pela sanfona e virou cantor porque dá mais dinheiro do que ser só sanfoneiro? Sendo sanfoneiro e cantor, fatura mais? Seu Luiz Gonzaga, que chegou pra mim naquela época e disse, João, disse, olha, Valdones, você tem que cantar, senão você vai morrer de fome. Visionário como era, ele já via que a música instrumental não tem muito espaço no Brasil. Então ele pediu, ele pediu não, ele aconselhou que eu começasse a cantar. Opa! Lá vem o avião soltando bomba. É a guerra caixa preta do João. Titela vai tirar mais uma pergunta bomba pra gente fazer pra você. e vamos ver como é que você se sai de mais dessa. Valdones. A cara do Titela, esse bicho é. Valdones, você já fez alguma mercadoria, pra não dizer aquela palavra menor? Pode falar. Merda? Merda, por que não? Que se arrependeu muito. Se pudesse voltar atrás de um tempo, não faria? Eita! Lógico. Eita! Você não fez, né? Eu fiz. Eu fiz. Eu casei. Não, não, não. Não foi isso. Foi o Titela que mandou eu falar isso. Não é a gente não. Agora, ele vai passar um mês sem sexo. Na geladeira. Na geladeira. Tem mulher que se vinga assim, pode. Tem. Um mês sem... Lapim Borchá. Sem o quê? Lapim Borchá. Lapim Borchá. Você é de um forró antigo. A primeira Lapim Borchá. Ademir, lembra? É, lembro. Você é forrozeiro, deve saber. Lembro. Uma música de 50 anos atrás. Mas, João, João, João. Tomei um susto. Vixe, tomei um susto. Agora lá vem. O que é que ela vai inventar mesmo? Vai tirar o quê da trouxa? Um vibrador. Aqui é uma caixa preta. Isso. Flight Record Don't Open. Não abra gravador de voz. Isso no avião é uma caixa preta. Inclusive, a caixa preta é dessa cor. E não é preta. Titela, por gentileza. A caixa preta do avião não é preta? Não é preta. É essa cor aqui, que é fácil de localizar em ambientes, por exemplo, no fundo do mar ou na natureza. E essa coisa aqui e tal. Por gentileza. Meu pedestal. Aí. O que ele vai fazer, meu Deus? Qual é a onda? Tirou a cobra. João Inácio. Eu vou aqui com o nosso titela. Titela, se aproxime, por favor. A caixa preta, ela tem o poder. Ó. A ciência mostra o seguinte. Eu vou testar o titela. Como está... A cobra endureceu. Agora você vai aguentar. Ó. Como está o cérebro do titela. Presta atenção. Olhe pra mim, titela. Olhe pra mim. Como está o cérebro do titela. Vamos nessa. Aqui. Cérebro do titela. Isso é mágico. Está... Beleza. O coração do titela. O estômago do titela. E como estão as partes sexuais do titela. Ai, titela. Essa foi boa. Pegue, pegue, titela. Aplausos, galera. Aplausos, galera. Eu já sabia. Minha mulher disse hoje. A mulher dele disse. Foi mesmo, titela? Oi, eu estou naquela fase que o homem começa a dar choque. Como é isso? O negócio de lock-down, essas coisas, você encosta na mulher e ela faz assim... Você se afasta. Está dando choque. Ô, Maldones, já que a gente falou de mulher, você falou, a gente brincou com a sua esposa, Dona Luciana Menezes. Luciana Moreno de Menezes. Você tem três filhos? Três filhos. O mais novo é o Luciano, que tem 21. A Lívia tem 22. E o Leonardo, mais velho, tem 23. Você tem 48. Eu tenho 4.8. Revela a idade da mulher ou nem se pergunta isso? A Luciana tem 47. Os seus filhos são ligados à música também? O mais novo, João. Todos são muito musicais, assim, são muito ligados às artes. A Lívia dançou muito balé, foi dançar inclusive fora, em Nova York. Hoje ela faz medicina na nossa Unifor. E o Leonardo faz direito e o Luciano faz marketing, o mais novo. O mais novo gosta muito de música. Toca e tal, e faz as lives dele. Ele é muito... Ele gosta. Eu não sei se tem um... Não sei se o Paulo Viana Júnior, diretor, tem aí uma imagem rapidinha do Valdones e a família tocando. Isso é a live que eu fiz o Valdones Pai e Filhos. Eu botei, João, para mostrar exatamente a união entre as torcidas. Um com o uniforme do Fortaleza e o outro com o uniforme do Ceará. E realmente um torce Fortaleza e o outro torce Ceará. Então seus músicos já tocam, mas a sua filha preferiu uma outra área, a medicina. É. E os meninos tocaram só para essa... no lockdown aí, nessa pandemia. Por esporte. Isso. Você, Valdones... Lá e vem. Conheceu a sua esposa. Era amiga de infância, era amiga da família, conheceu na escola. Fazia parte do fã clube do Valdones. Como é que você conheceu? A Luciana é minha prima segunda. É? Ela morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nasceu aqui em Calcaia, mas foi embora ainda recém-nascida para Campo Grande. E todo dezembro, todo final de ano, ela vinha passar as férias aqui. E aí nós começamos um apaquero, um namoro ainda adolescente, assim, 12, 13 anos. E aí nos apaixonamos e nunca mais nos perdemos de vista. Valdones, vamos falar uma coisa a respeito do ramo artístico. O ramo musical é... Viu, Titela? O ramo musical, como em qualquer ramo, tem as brigas, as confusões, as trairagens, as puxações de tapete. Dizem que no forró não é diferente. E eu já vivei 20 anos no forró. Fui, inclusive, cantor. Conhece o ramo. Conhece o ramo. Um arruma de banda. Mas, Valdones, me responda. Você já foi vítima de alguma trairagem, de alguma sacanagem dentro do mundo do forró? Do mundo musical? Já? João, é assim. Eu frequento três tribos, né? A tribo do paraquedismo, a tribo dos pilotos e a tribo dos artistas, músicos, enfim. E os três são meios que o ego sempre é muito inflamado, muito inflado, né? Sempre tem as trairagens, sempre tem as puxadas de tapete, sempre tem essas coisas. Mas a gente tira de letra, né? Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu rezo pelas pessoas que não gostam de mim, pelos inimigos, sabia? Muito bem. Tá nas orações. Naquela parte que diz assim, ó. Mas livrai-nos do mal, amém. Jesus Cristo disse. Orai pelos que vos perseguem. Não é não? Tome! É. Tome nas fuças. Legal, gostei. Parabéns. Não é? Mas você tá dizendo isso pra jogar flores na plateia ou você realmente... Olha, olha, olha. Você ora pelos seus inimigos. Na parte de bravo do mal, amém. Eles do lado de lá. Eles do lado de lá. Olha aí, gente. Olha aí. Olha aí. O avião. Lá vem a guerra. Caixa preta do João. Lá vem pergunta bomba. Vamos ver como é que o... Senhor. Valdonis, se sai dessa. É, essa aqui... Que foi? Isso aqui é fraca. Mas cai caldo de bela essa pergunta. Deixa eu ver, deixa eu ver. É fraca, é fraca, é fraca. Valdonis, você é ciumento? Não. Olha aí. Só quando tô acordado. Eu vou tirar a outra. Faça a outra. Essa aí não valeu, não. Essa foi besta. Rapaz, João, você tá apertando. Essa foi besta. Agora vem uma porrada aqui ali. Eita, essa... É. Ah, aí, ó. Valdonis, não vê não? Fica aí. Pode falar. Valdonis, você já transou a três? Essa é boa. Atenção. Atenção. O Valdonis vai ser sincero. O Valdonis não vai poder mentir. Ele vai ser sincero. Porque a mulher tá ouvindo e tal. Pode ter sido antes dela. Não pode falar daquele dia não, viu? Não vai mentir. Não pode falar daquele dia. Não vai mentir, Valdonis. Ele vai falar a verdade. Valdonis. Já transou a três? Olha aqui. Não, eu não faço isso não. Não. Olha aqui. Você não acredita. Não, não. Paraquedista, milionário, sucesso e bonitão. Aí não, compadre. Tu acha, João? Eu acho. Eu acho. Tu acha, Titela? Eu confio. Titela, faz mais uma pergunta bomba aí, Titela. Mais uma? Uma pergunta bomba. Valdonis. Eu. Você. Não, peraí. Você. Tem a senha do celular de Luciana? Sua esposa? Tenho. Mas ela muda todo dia. E ela tem a sua senha? Não. Isso dá confusão, João. É mesmo? Ixi, nossa senhora. Ixi, esse negócio de celular acaba muito casamento. Então, a sua esposa não tem a senha do seu celular? Deus o livre. Não, Deus o livre não, que eu não devo. Não, é porque não tem porque não quer. Ixi, nossa senhora, me enrolei. Não, não tem. Quer, com certeza ela quer, viu? É. Não, ela... Eu vou me sentar aqui. Rapaz, Valdonis. Esse lugarzinho aqui é bom, viu, Valdonis? Meu compadre. Suzy, tem a senha do seu celular? Tem. Tem? Ô, Valdonis, vamos lá para mais uma. Você é piloto. Sim. Isso todo mundo sabe. E você já voou com a Esquadrilha da Fumaça? Gente, a Esquadrilha da Fumaça é composta por uma equipe de pilotos que estão entre os ases, os mais perfeitos da Terra. Melhor e mais prestigiado esquadrão de demonstração aérea do mundo. Uh, da Força Aérea Brasileira. Afirma, tio. E você voou com eles? Voei com eles, me tornei. Fez piruetas? Tudo. Gravei clipe com eles. Vamos lá, Esquadrilha da Fumaça. Esse clipe foi gravado... Qual era o teu avião aí? Dá para saber qual é? Em Pirassununga. Eu estava no... Esse aí é o 2. Esse aí você estava no... Esquadrilha da Fumaça, esse aí? Exatamente. No avião de número 2. Mas eu voei também no 7, que é o isolado. E voei com o líder também. Olha essa manobra aí, chamada Split. Olha que manobra massa. João, atenção para o Split. E Split, já! Ali era... Você estava nesse meio. Estava. Meu Deus. É fantástico. Agora, como foi que a aeronáutica... Já tinha acontecido isso? De uma pessoa que não é militar... Autorizar. Autorizar o cara a fazer um voo desse numa coisa estrategicamente... Quer dizer, num evento absolutamente técnico e perigoso. É. Já tinha acontecido antes da aeronáutica ter permitido um civil que não é, claro, não é daquela equipe participar. Ah, foram três longos anos tentando, João. Através do SECONSAE, que é o Serviço de Comunicação Social da Aeronáutica, que é o Instituto que fica em Brasília. E nós conseguimos, assim, graças à visão do comandante, na época, que era o Coronel Moura, a que eu tenho grande gratidão, respeito e amizade. E tantas outras pessoas que se empenharam em autorizar essa gravação e esse voo. Então, foi um negócio muito, muito gratificante para mim. Mas você sabe se um outro civil já tinha participado da Esquadrilha da Fumaça, que é da Força Aérea do Rio de Janeiro. Não, não, não. Voado com a Esquadrilha, o Jorge Maltner, eu acho que voou com eles também. Mas, assim, fez um voo de saco. Você tocou no Vaticano para o Papa? Papa João Paulo Silva. O Papa Francisco? Foi. Foi. Eu fui escolhido para ser embaixador de Irmã Dulce, que eu trago aqui no braço esquerdo, que é exatamente o lado do coração. Irmã Dulce, que hoje, Santa Dulce dos Pobres, eu fui escolhido para ser embaixador e para interpretar e gravar o hino oficial de Santa Dulce. E aí eu estou no Vaticano, no ato da sua canonização. Eu já tinha ido aí na época que eu acompanhava a Marisa Monte, mas foi assim, a primeira vez que eu toquei no ato da canonização de uma santa brasileira. A primeira santa brasileira, a primeira santa nordestina e a primeira santa sanfoneira. Então, salve Santa Dulce dos Pobres, que veio exatamente para ensinar a gente o que é o amor. Vardones, mais uma pergunta quente. Não, quente não, simples. Qual o maior sanfonedo da história do Brasil? A primeira rápida? Dominguinhos. É. Para mim, sem sombra de dúvida. E hoje, tirando você, claro, você é o Concur, tirando o Valdone... É o Titela. O Concur. Parece que eu sou até indecente, né? O Concur não tem nada a ver com a palavra. Não, com som. Cur. Cur. O Concur é aquela pessoa que não participa mais de nenhuma competição, está acima de tudo. Então você... O Concur, aquele cara que, na área dele, ninguém chega perto, ele já é o top, o rei. Tirando você, quem é o maior sanfoneiro de hoje? O Faldones. Ah, João, aí você me aperta sem me abraçar. Tem vários. Não, eu quero saber quem é o melhor. Não é com essa conversa, não. Não quer magoar ninguém aqui, vai magoar. Rai. Malvado esse joinácio. É, o João é... Malvado. Rapaz, eu gosto muito, eu gosto muito do Nonato Lima. Pronto. Nonato Lima é um acorde. Nonato Lima! Ô! Titela, tu não aplauda de ninguém, Titela. Eu sou uma ocupada. Tu só faz pergunta a tua. A gente falou há poucos instantes a respeito de confusões que há no meio artístico, né? E você disse que você é de três meios, que o pessoal é meio... Como foi que você disse? O ego inflado e inflamado. Inflamado. Você é paraquedista, você é cantor, samboneiro... E piloto de acrobacias. Piloto de acrobacias. No meio do forró, já fizeram alguma sacanagem com você? Assim, mesmo que você não cite nomes, mas já aconteceu alguma coisa que te entristeceu muito? É, já, né, João? Incomoda, às vezes incomoda as pessoas, a sua posição, a forma como as pessoas te olham e a forma como... Tudo, às vezes, incomoda muito as pessoas, né? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, ele está aí porque é afilhado de Luiz Gonzaga. Quer dizer que você não tem talento, é isso? Mas tem. Entendeu? Mas tem talento. Mas... Valdões, agora a gente vai para uma parte que nós vamos mostrar uma imagem para você. Certo. Essa imagem, cada pessoa, quando vê essa imagem, tem uma... Vê uma coisa. Você pode ver uma coisa e eu ver outra. Dependendo daquilo que a gente vê, né, algo da nossa personalidade é revelado. Então, a gente vai mostrar uma imagem para você, você vai dizer imediatamente o que é que você vai ver. Por exemplo, essa imagem, o que é que você está vendo? E o Jaderson vai falar um traço da sua personalidade. Eu vi, eu vi um pássaro. Engraçado. Viu o quê? A princípio eu vi um pássaro, agora eu vejo dois crocodilos. Mas no meio da boca deles, ó, o bico lá do pássaro e as asas, entendeu? Olha, engraçado. A princípio eu vi um pássaro. Me mostra aqui, me mostra aqui. Na verdade, olha, presta atenção, que coisa curiosa. Aqui você vê como se fosse um pássaro. Isso. Mas se você olhar direitinho, pode ser também a boca de um jacaré e a boca do outro jacaré. Pois eu já vi, foi outra coisa. O que você viu? Viu uma pinta. Não, daqui de baixo eu vi o Batman com os braços abertos. O Batman. É, parece o Batman mesmo. Agora eu vi. Será que eu sou doido? Então, o Valdonis primeiro viu o pássaro. O pássaro, o pássaro. O que é, o que passa da personalidade do Valdonis? Pronto, eu vou revelar. Para quem viu primeiro o pássaro, a ave, diz que você não se incomoda se alguém se meter na sua vida. Te digo o que fazer, o que tu tem que fazer. E para quem viu os crocodilos, os jacaré, os calangos grandes, diz que você gosta de ter o controle da situação. É isso aqui, quem viu viu, quem não viu não. Então você viu as duas imagens. Eu vi primeiro o pássaro e depois eu vi os crocodilos. Então se eu vi primeiro o pássaro, quer dizer que eu não me importo que as pessoas falem de você. Falem de mim. Falam de mim, mas quem fala não tem razão. E ao mesmo tempo você viu lá os dois crocodilos, então você gosta de ter controle das situações. Exatamente. Deu certo? Deu certo, bateu. Grande Valdones, para terminar nós temos algumas perguntas. Bate e volta. Pei, bufo. Pei, bufo. Ô, bafule. Ô, bafule. Ixi. Um defeito que você não gostaria de ter, mas que tem. Perfeccionismo. Qual é a sua maior qualidade? Ser bonito. A segunda, ser gostoso. Terceira, ter as coisas grandes. Homem, pare por aí. O pé do homem é grande. E a sanfona também. E a sanfona é maior do que ele. Então vamos lá, sua maior qualidade. Eu acho que é amar a família. Uma profissão que você nunca teria. Coveiro. Qual a pessoa também famosa que você gostaria de ser por um dia? Paul McCartney. Porra. Um evento histórico que você gostaria de ter presenciado. Você gostaria de ter estado lá. Independência do Brasil, descobrimento do Brasil, sei lá o quê. O último show dos Beatles. Caramba. O que você definiria como seu... O que você define como seu propósito de vida? Eita. O que eu definiria? O que você define como o seu propósito de vida. O que é aquilo que você acha que é a sua razão de viver? Seu propósito de vida, Maldonis. Tornar o meu trabalho divino. Bacana. E essa aqui é quente. Vixe, essa aí é... Vamos falar de morte. Tu já sabe. Vamos falar do dia do papocamento, da desencarnação. Ninguém gosta de falar disso, né, Maldonis? Mas, infelizmente, hoje tem que passar por esse tipo de coisa. Qual a frase que você gostaria que estivesse na sua lápide? Ou seja, na tumba, na cova, na... Na pedra. Na pedra. Ou seja, naquele lugar onde a gente é colocado depois que papoca, o que você gostaria de ter escrito lá? Sério. O que você gostaria de ter escrito lá? Brincadeiras à parte. Perdão, gente. Perdão. Aqui há um homem que gostou de fazer nheco-nheco. Tipo isso. Rapaz, eu vou contar uma coisa pra vocês. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Eu não posso mostrar a imagem aqui. Mas o americano era tão louco pela perereca da mulher dele, pelo bedegueber, que quando ele morreu, ele mandou tirar o modelo, fazer uma escultura grande e botar na lápide dela. Agora, ele fez da mulher uma homenagem à parte que ele achava maravilhosa dela, inesquecível e insubstituível. Mas você, o que você pediria que colocasse na sua lápide? Se for o negócio dele, vai faltar cimento. Se for o negócio dele, vai faltar cimento. Ele conhece. De tela conhece. Conheço. De tela de que conhece, só pelo seu caminhado. Ave Maria. Rapaz, eu acho que assim, na minha lápide, eu acho que gostaria que tivesse assim. Amou os amigos. Amou a família. Fez o que podia. Aplausos! Eu acho que é isso. Pois na minha, o cara, assim, não é ele não. Acabou o tempo? Não é ele não. Eu queria agradecer. Deixa eu começar pelo nosso querido Titela, que é nosso convidado. Vou passar alguns programas com a gente. É assim, é assim. É. Devido à pandemia, a gente não se cumprimenta mais nem assim, nem assim. Agora é lazy. Aprendi com um amigo meu que é gay, viu? Valdones, muito obrigado por ter vindo ao programa João Inácio Talk Show. Você sempre a brilhanta. Qualquer ambiente em que você chega, eu me sinto muito honrado e muito feliz com a sua presença aqui. João Inácio Talk Show, a honra é minha. Dizer da alegria em estar lhe vendo você. Olha, eu quero sinceramente, eu me espelho em você. Porque você é um cara... Olha o perfil do cara. É um lorde. É um lorde. É um lorde. Obrigado por você, Tom Cavalcante. E a gente sempre tem falado em você. Então, obrigado pelo convite. João Inácio Talk Show. Tudo que ele faz é sucesso. Titela, meu amigo velho de voo. Obrigado. Nosso comandante aí está com a farda aí do motorista da PM. Aí, se você diz que gosta de mim, então você vai dizer, Obafule! Obafule! E biche! Biche! Esse é bem, senhor, esse. Agora vamos encerrar com você. Vamos. Tocando um pouquinho de sanfona. Titela, traz aí o pedestal. Gente, nós estamos de segunda a sexta, todas as noites, de segunda a sexta, 11 horas da noite, 11 e um pouquinho, nós estamos aqui no programa João Inácio Talk Show. A gente encerra com Valdones. A gente sente quando vem e é paixão. A gente sabe se é tesão ou brincadeira. A gente sente quando vem e é amor. O que eu queria, eu queria era de qualquer maneira. Ah! Uma hora eu queria lhe entender, eu queria era lhe dar um passeio. Um segundo poderia revelar, tudo que eu queria agora era um sonho. Por um minuto só queria lhe dizer, eu queria era lhe dar um presente. A gente sente quando vem e é paixão. A gente sabe se é tesão ou brincadeira. A gente sente quando vem e é amor. O que eu queria, eu queria era de qualquer maneira. Ah! Era de qualquer maneira. Ah! Tchau, tchau.